o salve salve meus chegados tudo aqui com vocês que quem fala é o Whatspawner seja mais convidado mais um vídeo no canal nesse vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui um mapa mais Adam da série Round 6 Squid Game negócio assim que fala tá na Netflix a série é nova e já tem mapa com Adam aqui para Minecraft Pocket Edition eu vi esse vídeo lá no canal do Gringo de um gringo saiu hoje cara saiu hoje então é bem recente eu vou estar deixando o canal do gringo aí na descrição beleza e o download também mas fica até o final que eu vou estar conferindo esse mapa aqui juntos cara eu vou estar mostrando também direitinho é muito fácil você passar pelo site só você chegar no site você vai para baixo apertando download muito simples bora tá conferindo aqui então esse mapa e eu já peço like peço a descrição de vocês no começo para estar me ajudando se você quiser se tornar um membro aqui do canal por favor eu se você puder né claro se tiver condições aqui de estar me apoiando então eu vou ficar muito agradecido beleza pessoal então agora sem mais delongas Bora conferir esse Adam que deve estar muito é bom eu passei aqui por sobrevivência aqui cara e rapaz olha o bicho ele tá doido aqui esse carinha lá da fica com arma né tem som também tá tem som não sei se vai dar para vocês ouvir aqui mas tem uma musiquinha e para quem não sabe o Round 6 é mais ou menos uma série que tem várias pessoas recebem um convite se eu não tô enganado e para fazer tipo passar por um monte de jogos de sobrevivência lá dentro é muito eu não vou dar muito spoiler que eu também não vi eu também não posso ficar contando aqui mas é muito da hora cara e como é que eu vou passar aqui agora eu tinha que abrir aqui né no geral né abriu o abril até demora um pouquinho o meu filho não fazer nada comigo não né o que é isso cara tá doido cara tá doidão aqueles carinha ficava aqui Bora passar aqui e meu Deus o que 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 é esse aqui aqui são os players não tem graça você pode escolher player um eu não tenho enganado aqui é porque aqui tá player um aqui você pode jogar com vários seus amigos aqui é player um você pode ser o player dois ó esperar carregar aqui o player dois também você pode ser entendeu tem vários players aqui aqui não vai precisar porque tá bugado aqui porque tá vou entrar aqui para ver qual que é o primeiro minigame aqui rapaz aqui tem duas salas temos essa sala aqui eu vou nessa sala aqui bora ver o que vai ter aqui rapaz quem nos espera ou tá bloqueado tá bloqueado né tá bloqueado tem que tá bloqueado aqui na outra sala mesmo bora tentando aqui bora não acelerado aqui meu filho que tá lenta em aqui que não tá conseguindo entrar deixa eu passar para o criativo o rapaz e é por causa desse efeito que fica dando aqui vou tentar tomar é o modo direito esse corte esse efeito que deve ser ser feito aqui e eu vou para o modo criativo eu tô no modo aventura né por isso vamos pôr no modo sobrevivência aqui vamos pôr no criativo aqui que a gente já bora tá abrindo aqui esse é o primeiro que eu dar boneca cara e rapaz como é que funciona esse jogo que será hein olha tem um jogo da boneca aqui como é que como é que funciona isso aqui sabe que tem que ser mais gente olha vai diminuindo vai vindo cara que estranho como é que eu consigo ativar o que que será que não tá tá bloqueado deixa eu voltar com ele aqui é pessoal tinha dado um corte aqui para mim tá pesquisando e eu realmente cara só vai tá funcionando caso você tiver dois players mesmo aqui para tá jogando cara é infelizmente só com dois players você pode tá conseguindo jogar esse aqui que vai funcionar mais ou menos assim essa menina essa aqui vai ficar girando essa boneca vai ficar rodando aqui e você vai aí consegui passar se ela te olhar deixa eu sei como é que funciona com certeza dele tá funcionando aqui é o game 2 que qual que é o segundo aqui eu sei que é o game do come game que acontece a gente clicar nesse botão o que que acontecer eu nem sei mas então essa aqui vai ficar rodando geralmente aqui e ela se olhar assim totalmente você vai morrer alguma coisa assim vai acontecer alguma coisa com você tá é bem interessante mas só vai funcionar com dois players aqui mesmo não sei nem como eu consegui entrar aqui mas com certeza tá meio lagado meu celular não suporta tanta coisa assim mas é bem interessante esse mapa o estilo de jogo dele vai ter outra sala se eu conseguir vou deixar print aí agora para vocês terem conferindo aqui beleza são os outros jogos dela aqui também que tem outros jogos entendeu também e beleza cara então dá logo tá na descrição qualquer dúvida você pode tá comentando aí que eu vou tentar ajudar cara essa bonequinha ficou muito igual igual aquela aquela rapaz como bem da interessante mesmo ela vai ficar rodando aqui devagar se ela te pegar você já sabe tem esse que esses carinha que são os capangas né eu acho que são não viu a série direito ainda mas tá bem épico você pode tá conferindo aí com seus amigos aí ou se não tiver amigo se você tiver algum outro celular você bota aí eu que não não tenho como pôr aqui agora mas você pode pôr um outro celular com outra pessoa parada aí você jogando também que dá corretamente beleza mas é isso pessoal o download tá na descrição qualquer dúvida pode comentar aí deixa o seu like se puder ativar as notificações do canal aí também para ficar sempre ligado tem vídeo diários aqui mapa tá bem insano mas eu só vou ficando por aqui um abraço fiquem bem E aí E aí